Olá meus amigos hoje eu vou dar um passeio aqui pela minha varanda que tem bastante folhagem bastante samambaias acho que todo mundo já sabe que eu amo plantas e amo plantas de todas as espécies adoro até frutífera é hortaliça ervas eu gosto de tudo tudo gosto muito desse assunto gosto de mexer na terra cultivar cuidar gosto bastante eu vou dar um passeio com vocês na minha ala de samambaias e folhagens que a varanda varanda extensa é onde eu concentro mais essas folhagens aqui é uma samambaia amazonas que está linda 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 aqui eu estou pendurando aqui algumas begônias alguns vasinhos de begônias está ficando bem ornamental estou gostando do resultado aqui é uma uma cuia de samambaia prata está muito bonita a minha não cresce tanto em extensão mas ela encheu bastante o vaso aqui são minhas caládios é uma qualidade pequenininha de caládio gente eu acho bonito demais caládio ai se eu pudesse aumentar a coleção que eu acho difícil encontrar aqui essa uma samambaia rabo de peixe está lindona também as minhas avencas estão lindas 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 eu quase perdi duas avencas que em novembro fez muito calor e eu fiquei ausente alguns dias quase perdi estão em recuperação aqui é uma samambaia de metro que eu adquiri ela era bem pequenininha olha como ela já está grande acho linda dá um visual bem gostoso na varanda esse verde e alegra um ambiente dá um aconchego aqui é uma avenca da avencão ela também andou secando algumas folhinhas mas já está em recuperação essa aqui que eu quase perdi mas já está recuperando brotou já graças a deus e aquela outra que ainda não brotou secou coitada e era uma variegata tão difícil de conseguir acho que é por isso mesmo que ela não aguentou o baque aqui algumas samambaia prata aquelas espécies mais comum aqui uma outra samambaia rabo de peixe aqui é uma samambaia que eu dividi a torceira fiz várias tá linda tá brotando também samambaia renda portuguesa tá lindona tá lindona ali emaranta zamiocuca bromélia acho que bromélia também combina com esse ambiente outra avenca outra samambaia lindona vaso menor né e ali no fundinho tem uma que aí muita gente pede muda gente mas essa que ela é tão difícil tem que tomar um cuidado redobrando com ela que é cabelinho de anjo ela não é uma samambaia fácil ela é muito fininha muito miudinha muito linda mas ela não multiplica tanto eu custo manter a minha infelizmente não tenho como dividir aqui é o aspargo gente eu acho tão bacana esses aspargos e os meus eu adquiri bem pequenininho também olha como ele está enorme eu acho lindo lindo dá um visual bem bonito aqui é bromélia essa bromélia está florida já floriu uma agora já é a outra que já está florindo o painel algumas plantinhas eu gosto muito de desse visual e uma que eu adquiri que eu quis mostrar para vocês que foi até por isso que eu vim gravar o vídeo é eu comprei hoje essa samambaia azul gente ela é muito bonita ela tem um reflexo cinza que assim de relance lembra muito azul ela tem um nome popular de samambaia azul depois eu coloco o nome científico se eu encontrar ela é muito linda quando eu encontrei eu falei ah eu quero nossa nossa não pensei duas vezes muito linda então era isso que eu queria dividir com vocês a nova menina do pedaço espero que vocês tenham gostado e eu quis dividir com vocês essa belezura que eu encontrei e falar para vocês se vocês têm um cantinho aí na varanda ó cultiva samambaia folhagens porque alegra o ambiente deixa muito mais aconchegante eu gosto muito espero que vocês tenham gostado e muito obrigada a todos que assistiram esse vídeo e fiquem com Deus e aí 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 e aí